Música 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 Não há dinheiro que pague Como eu sou feliz Música Música Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Música Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu Música A vida é curta demais Aproveito esse dia Pra ser aqui você quer bem Eu te amo Você é importante pra mim Música 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 Música